A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está aquele meu saber Que não se dá, não se quer prender Por um amor feito ilusão De prazer em obsessão Nem bem andei de chegar Para sobreviver Não és o meu lugar O meu prazer Há um mundo que não é só meu E um mundo que é só teu Como resta uma solução E o lar a nossa intenção Sinto nos lábios de mal no que é Fonte de mim, sede de prazer Liberdade para esta prisão Ser um insul em situação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não és o meu lugar O meu prazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL